Olá, amores! Hoje temos a segunda aula semanal de Educação Física. Hoje nós ainda vamos continuar trabalhando com a nossa respiração, com o nosso fôlego, trabalhando o nosso musculozinho da respiração, que é o diafragma. Então, acompanhem a sugestão da atividade de hoje. Ela é uma avaliação da aula anterior, ok? Então, beijos e acompanhem! Muito bem, amores! Para a avaliação de hoje, vocês vão estar no canal de um mês, que vocês usaram na aula passada, uma bolinha de algodão e um copinho. Aqui, o professor deve ter um copinho colado à mesa. Vocês podem colocar dois copos representando um pouco, tá? Ou um alto para ser acertado, não tem problema, tá? Faça como vocês queiram, tá bom? Mas o importante é que faça. Então, aqui o objetivo é assuflar até o algodãozinho chegar à sua meta, até onde você quer que ele chegue na sua meta, você tem que entrar dentro desse copinho aqui. Então, assufrando... Tem que ter força. Você está de forma? E... Aêêê! Muito bem! Então, essa foi a sugestão da aula de hoje. Espero que tenham gostado. Beijos e divirtam-se!